Tivemos informação que havia ocorrido um disparo de arma de fogo, chegamos no local em conversa com os familiares, os mesmos relataram que o indivíduo não identificado havia chegado no local e já efetuando os disparos. O indivíduo estava de capuz e luvas e a vítima foi alvejada nas duas mãos, de raspão no abdômen e no rosto. Essa vítima foi socorrida ao hospital consciente e se encontra no hospital.